A CIDADE NO BRASIL 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 normalmente elas têm empregos, o que as pessoas mais jovens não têm. O que acarreta é que, como esse custo é muito pesado, as pessoas mais velhas têm muito pouco tempo em relação à gente. E também, quando a gente vai procurar eles, os meios de comunicação são mais difíceis de ter acesso. Quando você vai procurar alguém da nossa cidade, por exemplo, a gente manda uma mensagem no WhatsApp, na mesma hora, cinco minutos depois, ela está respondendo. Uma pessoa mais velha, ela demora bem mais, a comunicação é mais difícil. E a intimidade também, porque a gente tem mais amizade, mais intimidade com quem tem mais coisas em comum com a gente. Normalmente a gente encontra isso com as pessoas mais jovens. É difícil para eles. A literatura, eu acho que ajuda. Sim. Eu também estou com essa experiência também, de maturidade. Às vezes, eles ficam inseguros de apresentar um trabalho. Você chega lá e está lá. É, faz. Às vezes, não tem dificuldade, eu acredito que é a gente. Você acha que tem alguma desvantagem ou alguma vantagem? Acho que desvantagem não, né? Mas, assim, a gente tem que ir para ter experiência, né? Quanto mais experiência, experiência melhor. Então, não vejo nenhuma desvantagem, não. Eu só acho muito bom. Eu tenho que ter mais experiência, porque às vezes tem acontecimentos, alguma coisa que eles se desesperam e a gente está nessa desbombagem, porque isso se resolve. Depende do tempo do trabalho. Se for um tempo mais recorrente a uma pessoa que tem uma experiência de vida maior, acho que seria melhor fazer com uma pessoa que tem uma experiência de vida maior. Maior. Agora, se não discorde isso, não tem diferença muito também. Existe a vantagem de dar opinião deles. Muitas vezes, a opinião deles é mais firme. A gente, às vezes, está voando, está aqui brincando e ele dá a sua opinião mais firme, com mais pulso. E isso daí é uma vantagem grande em relação ao trabalho com pessoas mais velhas. Eles sabem direcionar o que eles querem fazer, quando eles querem fazer e o tempo exato disso. A gente, mais jovem, perde um pouquinho mais tempo nessa aprendizagem. A desvantagem, realmente, é o que eu disse anteriormente, é a comunicação com eles. A vantagem, eu não acho que eu tenha alguma vantagem. Eu acho que se eu tenho desvantagens por conta do tempo que eu fiquei sem estudar, né? Que eu acho que eles estão muito na frente, né? Eu estou um pouco... Não consigo, às vezes, acompanhar o ritmo deles. Aí, eu acho que eu tenho mais desvantagens em relação a eles, que são bem mais novos. Estão mais atualizados. Aí, vantagens não. E aí Abertura Abertura